Olá pessoal, aqui é o Mairo Vergara trazendo mais uma dica de inglês pra vocês E hoje eu vou falar sobre um assunto... Eu recebi vários comentários nos meus vídeos da semana passada E principalmente naquele vídeo em que eu falo sobre que você não deve falar inglês antes da hora Se você não se sente confortável E que você, se você é professor de inglês, você não deve forçar seus alunos a falarem inglês E eu tive... a maioria dos comentários foram positivos Eu tive uma ou outra pessoa que não discordaram, que discordaram Mas eu tive uma pessoa que discordou Foi um comentário que eu recebi, acho, pelo Facebook Que me deixou espantado, eu fiquei realmente muito espantado com o comentário Porque o comentário foi mais ou menos assim A pessoa fala assim Você ensina inglês pra fracassado Você ensina inglês pra quem não tem jeito, não tem o dom Pra fracassado, ele usou essa palavra, fracassados E aí ele falou assim Você não tem que incentivar os fracassados Você tem que incentivar os fortes, as pessoas de sucesso E eu fiquei completamente horrorizado com esse comentário Muito espantado Porque isso é um tremendo absurdo Não existe fracassado pra aprender inglês Não existe o cara Aquele cara não tem jeito, ele é um fracassado Você tem que ensinar Então assim, o que acontece? Você vai numa sala de aula Tem 10 alunos Aí você fica forçando eles a falar Porque você acha que está ajudando eles a falar fazendo isso Aí 5 meio que falam 5 não falam São tímidos Daí você simplesmente taxa aqueles 5 de fracassados Não, vocês que não falam são os fracassados Você manda eles embora E você fica só com os 5 que são os bons Os fortes Os caras de sucesso Ou seja, não tem nada a ver isso aí A gente, ser humano Ele tem uma capacidade inata Na nossa cabeça A gente tem a capacidade De se comunicar em qualquer idioma Por acaso a gente nasceu no Brasil E a gente escuta português Falam com a gente em português A gente vê português em tudo que é lado A gente está cercado pelo português 24 horas por dia E por causa disso a gente fala português Se fosse chinês A gente ia falar chinês Se fosse francês A gente ia falar francês Mas é português Tá Então É um absurdo você taxar a pessoa de fracassada Principalmente Às vezes a pessoa entra num curso O professor vai lá Passa 6 meses descarregando Exercício de gramática Fazendo joguinho Fazendo um monte de coisas que não funcionam Pra aprender inglês A pessoa não aprende Tá Não consegue falar E aí é taxada de fracassada E isso acontece gente Entendeu Acontece A pessoa vai na aula Faz aula E alguém diz pra ela Que ela não serve fazer aquilo E ela vai embora E nunca mais volta Nunca mais quer aprender inglês Porque ela é fracassada Né É E na realidade Às vezes tem o cara que sentava Do lado dela E o cara conseguia falar E o único motivo Que esse cara conseguia falar A aula era a mesma Mas esse cara falava Porque sei lá Ele era viciado Seriado Porque Ele passava o dia inteiro Jogando videogame em inglês Porque tinha alguém Que ele conhecia Que falava inglês Com ele toda hora Quando A diferença de uma pessoa Que fala inglês Pra uma pessoa Que fala inglês Ou que tá começando Uma que tá travada Vai falar Claro Tem gente que é um pouco mais tímido Tem Tá Isso tem Mas isso vai refletir Inclusive Quando as duas pessoas Foram influentes Uma pessoa fluente Tímida Vai falar pouco É óbvio Né Uma pessoa fluente Que Que não é tímida Aquela pessoa Que fala com todo mundo Que faz piada Vai falar com todo mundo Que vai fazer piada Tá Mas em termos de um aluno Conseguir falar ou não Isso depende Do que o aluno Tá fazendo Então as vezes um aluno Tá em casa Ele tá fazendo um monte de coisa Em inglês E o outro aluno Não tá Né E aí o cara Esse cara que tá fazendo Um monte de coisa Ele nem sabe Como que ele tá aprendendo E por que que ele fala As vezes o cara vê Um monte de seriado Em inglês E por causa disso Ele consegue falar E ele nem mesmo sabe As vezes Né E as vezes o cara Que fica fazendo exercício De gramática o dia todo Não consegue falar Daí o professor Vai lá Pô tô te dando aqui Um monte de exercício Um monte de coisa E você não tá falando Mas o professor Tô dando um monte de coisa Que não serve pra nada Tá Então Assim É Eu não acho É um absurdo Falar que as pessoas Que a pessoa Que não consegue falar É fracassada Porque A pessoa que não consegue falar É 99% das vezes É culpa do professor Que Que não passou É O caminho do professor Não é enfiar o inglês Dentro da cabeça da pessoa Tá bom O caminho O caminho O que o professor tem que fazer Não é enfiar o inglês Na cabeça da pessoa O que o professor tem que fazer É mostrar pra essa pessoa O caminho Né E dar um monte de exercício De gramática Ficar fazendo o joguinho Da memória Escutando musiquinha Dentro da sala de aula Isso aí não é o caminho Esse não é o caminho Tá Então Sempre Então O papel do professor É mostrar o caminho Certo Pro aluno Pra que o aluno Possa O professor tem que dizer Ó Tem dois caminhos Pra você aprender inglês Você pode ir pra cá Você pode ir pra cá Pra cá Você não vai aprender Pra cá você vai E aí você fala pro cara E pra lá E aí ele vai ou não É decisão dele E se ele decidir não ir É uma decisão Ele não quer aprender inglês Naquele momento Mas ele não é Fracassado Tá Pra mim O fracassado É você Mandar o cara Pro caminho errado Que nem muito professor faz E querer que o cara Descubra sozinho Que esse é o caminho errado E vai pro caminho certo Pra mim Ser fracassado É fazer isso É o professor que faz isso É o fracassado Tá Então É Eu só queria fazer esse vídeo Porque eu fiquei muito indignado Eu achei um absurdo Falar isso Esse negócio que Você tá ajudando Os fracassados Não Eu só tô mostrando O caminho certo Pras pessoas Tá E Não é nem Na realidade a pessoa Não tá falando de mim Na realidade o problema É tá falando Que os alunos As pessoas que não aprendem São fracassadas Quando isso não é verdade Isso é um dos motivos Que o ensino Às vezes não vai pra frente Que o ensino de inglês Não funciona Porque Chega uma pessoa E diz que Aqueles ali que não aprendem inglês Tudo fracassado Nada a ver isso aí Nada a ver Fracassado é quem tá falando isso Quem chama os outros de fracassado É o É o verdadeiro fracassado Bom pessoal Pra terminar então É Se você tiver assistindo Se você tiver assistindo Esse vídeo Perto da época Que foi lançado Tá Eu queria te convidar Pra um evento Que eu vou estar fazendo Do dia 23 Ao dia 27 de junho Eu vou estar fazendo Um evento que chama A semana do inglês Nesse evento Eu vou publicar Vários vídeos Sobre compra de inglês Tanto pra você Que não sabe inglês E quer aprender Quanto pra quem Já sabe um pouco E quer aprender Mais Então vai ser um evento Muito legal Evento totalmente gratuito Totalmente online Tá Então mesmo que você não esteja Sei lá Na terça-feira Você não vai poder assistir o vídeo Aí você pode assistir na quarta Pra assistir outra hora Vai ficar tudo gravado Então se você quer participar Aqui embaixo do vídeo Na descrição do vídeo Tem um link Pra semana do inglês Você vai lá Clica no link E aí você vai pra página Lá de cadastro Tem um vídeo lá Você pode assistir Pode não assistir Tanto faz E tem um cadastro É facinho É só colocar seu nome E seu e-mail E aí a gente vai te avisar Quando sair o primeiro vídeo Da semana do inglês A gente vai entrar em contato Avisando Por e-mail no caso Então E por fim pessoal Se gostou do vídeo Se você gostou do vídeo Se está gostando do canal Dos vídeos Assina aqui em cima Tem um botãozinho aqui Você clica aqui E aí você assina o canal Que é assinando o canal Você dá uma força Pra mim Pro nosso canal E também Você vai receber as notificações Dos vídeos novos Então é isso aí pessoal Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau